E Kennedy Alencar avalia os efeitos políticos e jurídicos da manifestação comandada por Bolsonaro. A manifestação comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser subestimada. Segundo o cálculo da Universidade de São Paulo, 185 mil pessoas compareceram ao ato, o que mostra uma capacidade grande de mobilização da extrema-direita. Houve discurso contra a vacinação, houve manipulação da fé das pessoas, uma mistura de política e religião recheada de mentiras. Bolsonaro pediu anistia para os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Esse pedido, obviamente, se estenderia a ele também. O apelo por anistia é uma confissão de crimes do ex-presidente e também do medo de ir para a cadeia, numa demonstração de que a falta de coragem é um traço do caráter de Bolsonaro. Ele ainda tentou minimizar a importância da minuta golpista, mas produziu prova contra si mesmo ao admitir que conhecia o documento que pediria a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal e anularia as eleições. Do ponto de vista jurídico, Bolsonaro complicou a sua situação perante a Polícia Federal e pavimentou seu caminho para a cadeia. Do ponto de vista político, o ex-presidente mostrou que o fascismo e o golpismo ainda estão vivos. Essa ameaça não pode ser subestimada. Por isso, a saída não pode ser a anistia, mas a punição de todos aqueles que tramaram contra a democracia. A pacificação do país não se dará passando a borracha sobre o passado, como pediu Bolsonaro, mas colocando o ex-presidente e os golpistas na prisão, para que seja dado um exemplo a todos aqueles que queiram acabar com a democracia no Brasil. Música